e fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim tenho gravado aí um vídeo né é desta mesma chacra vocês vão ver lá tá sendo feito uma como é que fala uma benfeitoria né falo benfeitoria quer dizer é cada vez que vai alugar então arruma o ambiente e aqui você tá vendo essa cor aqui ó é uma cor pêssego já bem velha então eu vou estar pintando de cinza é a chacra de um amigo meu e depois eu quero gravar um terceiro vídeo depois aí ela finalizada que vai pintar o chão vai pintar as paredes e é um local muito grande ali ele fechou mas depois eu vou ver se eu filmo lá dentro da próxima vez aqui uma porta de ferro pessoal bem maciça mesmo a porta de ferro os detalhes até meio que é antiguinho né que essa porta é mais ou menos só não tão antiga mas mais ou menos aí né uns 20 anos 25 anos então aqui um baita do salão são muitas coisas que eu não filmei porque foi muito corrido agora estou trabalhando aqui até falei para ele esses bancos né é dar uma reforçada neles porque está meio um pouco catenga né e pintar eles ali aqueles todos ali ó eles descem fecham né é um todo já vou estar mostrando para vocês aqui para aqui fizeram uma luminária tipo uma imitação de roda de carroça é é perto da cidade tem várias chacras aqui em volta inclusive tava conversando com senhorzinho ali na frente e ele disse que é do tio dele e aí eu falei conversa com ele que para gente tá gravando né falei também de pintar aquele pocinho ali a colocar um sariozinho nele então local bem agradável aqui é o campinho pessoal campinho é o barulho dos pássaros campinho o pé de coco né outra vez eu mostrei mostrei aí e esse aqui parece um pallet até tive que tirar um pallet ela falou que não vai colocar frores aí futuramente vai tirar e aqui ó riqueza de detalhe parece uma roda de carroça né então fica aí para vocês até tirar e o modelo até falei para ele colocar um todo aqui ó porque bate muito sol então pessoal não deixa você que tem móveis rústicos aí você pagou muito caro aí no seu móveis então se você deixa assim no sol ele estraga tudo né ele vai amolecendo ele estraga tudo a madeira a madeira pode ser nobre dura como for mas é você ver uma árvore ela aguenta muito tempo porque as folhagens aqui ela tampa né os troncos e aqui não aquela foi invernizados e pode ver que o verniz ela já deu é o desgaste né aqui são um quarto outro quarto a luminária de zinho ali ó a coisa antiga um passarinho lindo cantando ali ó tá escutando pessoal aqui um banquinho não sei que ela quis fazer esse banquinho na verdade é uma armação de cama né vai ficar uma armação de cama dá para você fazer também um banco aqui ó uma cama é uma cama era uma cama de solteiro aqui a cabeceira e aqui o pé cortou diminuiu com duas tábuas virou um banco não pude filmar lá em cima tava muito corrido deixa eu ver esse passarinho aqui esse passarinho tá muito cantando maravilhoso aqui tem outra chacra ó aqui já outra chacra vizinha ali passa a estrada o vizinho aqui já cria galinha tá vendo as galinhas as galinhas lá só que essa é do vizinho tá e é uma chacra tem vários sitinhos tava tentando filmar passarinho então são duas porteiras tá ela tem um espaço até legal e ali é o pomar lá na frente também tem acerola pede seringuela um local muito gostoso pessoal estava limpando a piscina hoje pede pinha fruta do conde então tá assim eu já tô pintando aqui ó a lateral lateral vou pintar lá em cima vou mostrar pra vocês a churrasqueira que é a piscina o cantinho do churrasco ali o banheirinho as materiais de tinta aí ó então essa cor já não se usa mais p segundo feio a churrasqueira eu vou subir aqui os degraus aqui eu não tinha subido aqui ainda ó vou mostrar a vista um pouco ó tá pintando lá ó aqui tem uma mesa mesa de snook tá tampada não vou destampar mas a mesa de snook outro banco aqui de madeira né tá 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 então a vista legal mais ou menos aqui então terreno baldio então o pessoal vai fazendo ó E aqui tem a sala do Pimbolim, aqui tem outro boneiro aqui, só que já soltou e não conseguiu encaixar essa porta, esse encaixe para eles, aqui o Pimbolim, as criançadas a jogar, muito quente, olha, são várias chacras, e é isso pessoal, depois vou fazer o próximo vídeo, tá, finalizado aí, beleza, um abraço, até o próximo vídeo, pessoal, voltando aqui, tá, é, no mesmo vídeo aí para vocês, é, essa manga, é uma manga, me parece que é a manga Adam, que as pessoas falam, né, olha, olha só que manga, e é um pezinho pequeno, olha só o tamanho da manga, ó, elas demoram um pouco, madura, deixa eu ver se essa aqui tá madura, tá verde, parece madura, tá vendo, mas tá verde, bom, para mim é a manga Adam, vocês colocam no comentário aí, beleza, vou mostrar um pé de seringuela ali, para quem não conhece, parece azeitona seringuela, essa manga aqui, é a manga coquinho, essa tá madura, tá vendo, ó, essa tá madura, tirada do pé, então essa é a manga coquinho, perde muito aqui no interior pessoal, você que tá me vendo aí da cidade grande, se você for de cidade grande, aqui no interior, por mais que eu moro numa cidade grande, como o Presidente Prudente, mas nas regiões tem muito pé de manga, no caso, na minha casa mesmo, tem dois pés de manga, uma é dessa aqui, ó, a gente chama de manga coquinho, tem outra menor ainda, tá, muito bonita, ela é docinha, mas é muito fiapo, tá, ninguém dá valor nessa, nessa manga aqui no interior, mas na cidade grande, o pessoal tá ali aí, né, e uma bacinha, deve ser torno de cinco reais, uma bacinha aí, outro pé de manga aqui, com certeza deve ser da manga alha, tá, esse é o pé de seringuela, pessoal, seringuela, ó, parece azeitona, carregadinho o pé, até vou fazer uma pesquisa, se dá pra fazer, quem sabe, né, fazer uma conserva de seringuela, olha, quem, quem não conhece, vai pensar que é azeitona, uma certa feita tinha um cara de São Paulo, passeando, na casa do, do meu sogro, na época, e tinha um pé de seringuela desse, e, e ele falou, olha que, que pé de azeitona, bonito, carregado, posso levar, eu vou curtir essas azeitonas, e aí, meus cunhados já não gostam de tirar onda, pode levar essas azeitonas aí, você vai fazer um curtido legal, ela começa a amarelar, ela só, muita gente come com sal isso aqui, ó, e ela carrega muito, pessoal, muito mesmo, então se chama seringuela, ok, parece azeitona, mas não é, beleza, desculpa aí, que eu dei uma continuada no vídeo, é que tinha mais umas coisas interessantes, beleza, um abraço, e aí, ó, 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 E aí E aí